Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Cris e hoje eu trouxe a Tina, minha cachorrinha, para quem não conhece, está chegando agora aqui no canal. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Tina e como o dia está bem bonito aqui ensolarado hoje em Curitiba, porque esses últimos dias tem feito muito frio e só chuva. Então como hoje esquentou, está um dia bem bonito, eu resolvi trazer a minha cachorrinha Tina para dar um passeio aqui e ela está brincando, super contente e alegre, eu vou mostrar ela para vocês. Ali ela brincando ali, Tina. Ela está tão distraída ali brincando. Aqui, o meu esposo Leandro está junto. Vou mostrar para vocês, eu estou com a guia dela aqui, eu vou jogar a guia, ela corre pegar a guia. Olha lá, eu joguei lá. Ela adora essa brincadeira. A gente joga a coleirinha dela, a guia e ela corre buscar. O Leandro vai jogar novamente para ela e ela corre mesmo, ela adora fazer isso. Então, pessoal, essa praça aqui fica localizada no bairro Chaxim. Eu estava dando uma olhadinha ali e vi que essa praça aqui tem o nome de Nelson Monteiro, de um rapaz bem jovem. E o prefeito aqui de Curitiba resolveu colocar o nome dessa praça, o nome desse rapaz com apenas 19 anos, faleceu e ele prestava um serviço comunitário aqui para a população. Então, pessoal, estou aqui agora chegando na Decathlon. Deixei a Tina em casa e agora a gente chegou aqui na Decathlon. Vamos ver ali o que eu acho. Tem algumas blusinhas ali em promoção, algumas leg. Eu vou dar uma olhadinha ali e vamos lá comigo, então. São as bicicletas, ó, pessoal. Ó, cheguei na sessão aqui que eu mais gosto, hein? Das bikes. E aí E aí Então pessoal, saí agora da Decathlon Decathlon, não sei falar Decathlon Nossa, tinha tantas coisas bonitas lá E a gente fica boba de ver, né? Então eu fui mesmo lá pra ver umas LEG Eu gosto muito de usar LEG pra fazer minhas caminhadas, né? E não achei nenhuma LEG assim do meu gosto, sabe? E os valores, né? Não estavam assim na promoção Na verdade, na verdade eu tô sem dinheiro, né? Porque as coisas lá são assim, coisas bem bonitas e boas, né? Mas infelizmente não achei mesmo o que eu tava procurando E agora estamos indo pra casa, né? Porque o Leandro tá ali, ó Estamos indo pra casa Vou chegar em casa tomar um banho E ainda a gente vai dar uma saídinha aí pra comer alguma coisa Então já chegamos em casa Acabei de tomar um banho Agora só vou me arrumar Eu acho que vou dar uma secada no meu cabelo também Pra não sair, né? Com o cabelo molhado E o Leandro também Vai tomar um banho e a gente só vai Se arrumar já, daqui a pouco a gente já vai sair E o Leandro também Então pessoal, já chegamos aqui no shopping Resolvimos vir aqui no shopping fazer um lanche mesmo O Leandro tá aqui, ó Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá Vamos ver o que a gente vai lanchar ali, né? E vou estar aí compartilhando tudinho com vocês Bora lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de ficar juntas com a gente nesse vlog. Meu muito obrigada a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.